Amigo é coisa pra se guardar Amigo é coisa pra se guardar Converso com uma viúva descontrolada E como eu e muitos outros não entendemos nada Como podem certas coisas acontecer assim Acabar com a vida do nosso mano, enfim Ele não fazia mal pra ninguém Era um super caro, um cidadão de bem Não conseguimos mais obter uma resposta O que resta conta com a sorte e pé na estrada Eu sei que Deus escreve certo por linhas tortas Mas nem isso conseguirá trazê-lo de volta Fico aqui imaginando e não acredito Como tudo por aqui é imprevisível Famílias no abismo sem saber o que fazer Amigos, crises e um fim de anos sem você Se depender de nós você jamais será esquecido Afinal de contas pra que servem os amigos Que Deus o ilumine aonde quer que você esteja E queimos de inocerteza Pois ele sabe o que faz Meu amigo, descanse em paz Amigo é coisa pra se guardar Descanse em paz, descanse em paz Sempre assim, até antes Se o tempo pudesse voltar eu te garanto E nós aqui embaixo não sofreríamos tanto Milandras acabam com vidas de paz e famílias E consegue deixar obscuro nosso dia a dia O teu filho e a mulher vão vivendo Vamos fazer o que? Infelizmente não pode se juntar a você somente Quando chegar a hora Enquanto isso, vamos na fé Tocando a bola Seguindo em frente, pois a vida continua Essa é a realidade nua e crua De um país descontrolado Aonde tiram as vidas e na sequência vivem sossegados Isso não é ficção, é realidade Estamos num bang bang, num fogo cruzado Olha a cara todos aqui Mandam lembranças Estão dizendo pra você não perder as esperanças Pois ele tarda, mas não falha Sabe o que faz Enquanto isso, meu amigo, descanse em paz Amigo é coisa pra se guardar Descanse em paz, descanse em paz Sem mais tempo, até manter um banco Qualquer dia, amigo, eu vou pra te encontrar Não temos o poder de adivinhar, só de rimar Pois naquela ocasião, certamente eu iria te avisar E evitar o pior Estão dizendo que foi acerto de contas Mas afinal de contas quem tem o direito de matar Tirar a vida de um ser humano Disseram estar investigando Eu duvido Ele não era um playboy, aí que morre o assunto Conseguiam o que queriam no assalto Roubaram sua PT Incendiaram o seu carro E você estava dentro dele Que morte horrível Pra um cara tão decente O que leva pessoas a chegar a esse ponto Matar uns aos outros Acabar com uma família Se você estivesse vivo O que nos diria? É complicado, pois não sabemos o que fazer Dá tempo ao tempo Recuperar sem fim Viver Essa é Nossa pequena homenagem A um cara Que sempre foi Nosso humano de verdade Que incentivou Acreditou E hoje aqui estamos Levando um rap pra você Sei que está gostando Valeu, irmão Nos encontraremos um dia Que Deus o tenha Que nos proteja com sabedoria Seguimos ribando Pois essa é Nossa filosofia Está nas mãos dele Ele sabe o que faz Adeus, amigo Até um dia Descanse em paz Amigo é coisa Pra se guardar Descanse em paz Descanse em paz Sem lação Até um ano Qualquer dia, amigo Eu vou Pra te encontrar Amigo é coisa Amigo é coisa Pra se guardar Amigo é coisa 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 Amigo é coisa